Boi valente brigador, lá viveu dezesseis anos Correndo muito e brigando, ninguém nunca lhe pegou Este boi foi batizado, por nome de cangaceiro Era boi do chifre grande, por um velho marroeiro Que nunca foi arriado, se criou lá no cerrado Fazendo medo a vaqueiro Varela de João Moreira, maia todo já tomba Era onde os bois pastavam, e a noite ele ia maiar Cangaceiro era um boiado, que foi criado no mato Nunca entrou em curral Vivia lá no deserto, corria ninguém pegava Os baianos tinham medo, quando eles se viavam Perto deles ninguém ia, até a terra tremia Com os riscos que ele dava Cangaceiro era chamado, o campeão das campinas Um dia o boi foi vendido, para a chave é santina E os homens do sangue quente, pegaram o boi mais valente Do raso da catarina No dia nove de julho, o grupo dos três de mão Saíram de Alagoa, Xavier, Luiz e Dão Deixaram o chão lagoando, partiram para o chão baiano Em cima de um caminhão E vendo lá na Bahia, fura, moita e coronel Zenec, ponta de bala, que são amigos de velho Manel de preta e divá, foram para matar, mostrar O boi para a chave é Antônio, Mec, Luizinho, Itupau e Pociano Jair de Pedro, Felipe, Levinete e Marciano Todos vestidos de couro, pegaram o rastro do touro Que corria velejando Saíram do rastro dele Com chuva, sol e calor Se o velejo foi tão grande Que pouca gente aguentou E eu vou contar como foi Com o velejo do boi Neco, beija, desmaiou Dormiram em cima do rastro Embaixo do céu azul Matava, comia sede Com canaçada e frito E o cavalo dos homens Para não morrer de fome Comia um camaradou Quando o Xavier viu ele Gritou por Nossa Senhora Quando o touro se virou Xavier na mesma hora Se agarrou no chifre dele O boi deu em frega nele Babou ele e foi embora Saiu do rastro dele E o velejo rendeu O mato abria e fechava E o boi desapareceu Não comia e nem vivia Só depois dos sete dias Cangaceiro emureceu Na baixa de um fogueteiro Cangaceiro foi pegado Levou careta e campão E foi desmoralizado Os saqueiros lhe pegaram Paranagoa levaram No carié foi matado E até na hora da morte O boi brigou pra valer Com a maior covardia Mataram o boi pra comer Ficou a saudade dele Pois valente igual àquele É difícil a gente ver Ficou a saudade dele Pois valente igual àquele É difícil a gente ver Obrigado, obrigado